Bom dia você que está em casa. Isso mesmo, mês de março é o mês de prevenção às doenças renais. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o médico nefrologista, Dr. Mário Nicolau. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Mário. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Rayana. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer comentar sobre a doença tão importante que é a doença renal. Comece iniciando. Os hábitos alimentares, hábitos de vida, eles influenciam na doença renal? Influenciam demais. Tem um papel muito importante em relação à evolução da doença renal. Então que hábitos são esses? Hábitos que vão prejudicar a sua função do rim. Principalmente consumir muitos alimentos industrializados, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gerente, sedentarismo, não fazer exercício físico, vícios, cigarro, etilismo. Você beber pouca água. Então tudo isso junto acaba levando a prejudicar o funcionamento do seu rim. Quais são as principais doenças que afetam os rins? São três doenças principais. A primeira, a doença renal crônica, que é em relação à redução do funcionamento renal ao longo de um tempo. É uma doença muito traiçoeira porque na fase inicial ela é silenciosa. Por isso que a gente precisa ficar ao máximo atento em relação aos fatores de risco. Em segundo lugar, nós vemos a infecção urinária, principalmente em mulheres, aquela dor ao urinar, ardência com a dorina. Em terceiro, o famoso cálculo renal, aquela dor insuportável que dá aqui nas costas, que vem com náuseas, vômitos e que faz a pessoa ir para a urgência de tão forte que é a dor. Doutor, como distinguir a dor do cálculo renal de uma dor nas costas? Pronto. A gente percebe que 90% a 95% das dores nas costas, na verdade, são dores osteomusculares. Dor na coluna, dor no mau posicionamento. Agora, quando a dor vem muito intensa, aqui do lado esquerdo, lado direito, irradiando para a região da virilha, associada a náuseas, vômitos, aquela dor que faz você ir ao hospital, porque a intensidade da dor se compara à dor de um parto normal. Então, você se baseia principalmente nos sintomas relacionados, náuseas, vômitos e a irradiação para a virilha, além da intensidade, que é muito forte. É muito se fala em beber água, né, para a saúde dos rins, que é muito importante. Mas eu posso beber água descontroladamente ou tem também um limite para não prejudicar os rins? Não, a água sempre é bom. É muito raro a situação em que você tem que reduzir a ingesta de água, a não ser que você tenha problemas cardíacos, seja um cardiopato, ou então já tenha doença renal crônica numa fase mais avançada, que o rin já não consegue filtrar tão bem o seu sangue e leva acúmulo de líquido e, consequentemente, aquele inchaço. Então, se você é saudável, não tem problema no coração, não tem problema no rin, em teoria, você pode beber o tanto de água que você quiser, tá bom? Não há limite. E bebidas alcoólicas? Bebida alcoólica interfere um pouco no metabolismo renal, é por isso que ao ingerir uma cerveja, um uísque, você automaticamente, meia hora, uma hora depois, cair ao banheiro. Então, ele tem um efeito diurético. Além do fato de que a bebida alcoólica em excesso, por um longo período, ela também prejudica o fígado. E tudo que prejudica o fígado, ao longo do tempo, vai acabar prejudicando também o rin, uma síndrome que a gente chama síndrome hepatorrenal. Então, por esses dois motivos, é bom ter moderação nos vícios, principalmente em relação à bebida alcoólica e o cigarro. Sobre cálculo renal, todos eles têm a mesma causa ou têm causas diferentes? Tem causas diferentes. Cálculo renal, a gente precisa investigar o motivo de estar provocando aqueles cálculos. Por quê? Porque uma vez que a pessoa tem um episódio, a chance de recidivar chega a ser 50%. Então, é preciso investigar quais são as causas principais. Causas hormonais, um hormônio produzido aqui na glândula do pescoço chamado paratireoide, que é o paratormônio, quando em excesso, pode provocar cálculo. Hoje em dia, com o Covid, está todo mundo tomando muita vitamina D, que em excesso, acaba aumentando o cálcio sanguíneo, consequentemente, a filtração do cálcio. O que leva também a cálculo renal. E, por último, causas metabólicas. A gente precisa fazer um exame urinário completo, para ver como é que a pessoa está eliminando o cálcio, o ácido úrico, algumas outras substâncias, citrato, oxalato, para verificar se tem alguma desordem metabólica para ser tratada. E, por último, os hábitos alimentares. A pessoa ingere muito sal, ingere muita proteína de carne vermelha, ou então bebe muito pouca água. Tudo isso contribui para que você tenha cálculo renal. Doutor, a gente recebeu uma pergunta de um internauta, através do portal, do Instagram do portal A10+, que ele fala sobre alimentos. E aqui ele cita a carambola, que existe, ele diz que na cidade dele existe a ideia de que comer carambola daria problema nos rins. Isso é verdade ou é uma lenda urbana? É muito comentado a relação carambola e doença renal. Então, é totalmente oficial, comprovado, que quem tem doença renal crônica, redução do funcionamento, não pode comer carambola. Isso está cientificamente comprovado. Porque a carambola, no doente renal crônico, ela vai impregnar o cérebro, levar a convulsão, só luz, então casos mais graves neurológicos. Já em relação a provocar doença renal, ainda está na fase inicial de estudos. Já há um estudo, inclusive brasileiro, tentando comprovar a relação carambola e redução do funcionamento renal de forma aguda. Então, a pessoa comeu um saco de carambola e 5, 6 dias depois, desenvolveu redução do funcionamento renal. Ou seja, por via das dúvidas, evite essa fruta. E sobre a insuficiência renal, o que é? Quais as causas? Pronto. Redução do funcionamento renal. O que é que acontece? O rim, ele é o filtro do nosso organismo. Ele filtra toda a sujeira que nosso organismo produz, além de equilibrar o volume do nosso sangue. Consequentemente, quando o paciente tem redução do funcionamento do rim, ele começa a acumular ureia, potássio, creatinina, como se fosse a sujeira no sangue. Isso leva a alguns sintomas. Ele passa a ter perda do apetite, náuseas, tremores, soluços, sonolência, tudo provocado pelo excesso de ureia no sangue. O potássio, potássio tem a ver com músculo, então ele pode sentir cãibra, pode sentir, infelizmente, arritmia cardíaca. Só que isso só acontece na fase mais avançada. A gente divide a doença renal crônica em 5 fases. Em geral, só a partir da terceira, da quarta, que ele vai ter mais sintomas. Por isso que a doença renal, ela é traiçoeira. Na fase inicial, ela praticamente não tem sintomas, o paciente não percebe e quando chega no especialista, já chega um pouco tarde. Porque a doença renal crônica, a partir do estágio 3, ela passa a ser irreversível. Ela vai evoluir para a fase final, que no caso é modiálise. E quais seriam os fatores de risco? Fatores de risco principais são a pressão alta e o diabetes. E ambos são provocados por maus hábitos de vida. A pessoa não pratica exercício, exagera no sal, exagera no açúcar, come muitos produtos industrializados, muito refrigerante. Isso leva a fatores de risco que acabam provocando a doença renal crônica. A única forma de prevenir, no caso, então, é procurar um especialista e estar sempre atento à saúde dos rins, não é mesmo? Exatamente. Hábitos de vida saudáveis, exercício, evitar vícios. E se você tiver, por acaso, alguém na família que faz hemodiálise, se você tiver pressão alta, tiver diabetes, procure um médico e peça a ele um check-up renal, que é simples. Basicamente, é um exame de sangue, que é a creatinina, um sumário de urina, para ver se você tem alguma alteração em sedimentos urinários, se você elimina proteína, sangue na urina, e, por último, ultrassom, para ver se você já tem alguma anomalia anatômica, cisto renal, cálculo renal, para fazer o tratamento adequado no futuro. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.